Olá meus queridos tribulantes, tudo bom com vocês? O meu nome é André Morges e está começando mais um vídeo do canal Era dos Piratas Galera, esse vídeo aqui eu acho que vai ser um vídeo meio polêmico, vai ser um vídeo meio... Eu vou tocar na ferida de muita gente aí, eu vou tocar Porque eu vou falar neste vídeo o porquê que eu prefiro o Sop e não prefiro o Sogeking Vou falar também o porquê que eu acho que o Sogeking não vai aparecer num arco de Dressrossa E também vou falar o porquê que eu não gosto nem um pouco do Sogeking Tá, nem um pouco, eu gosto um pouquinho, mas eu não gosto tanto assim, né? Quanto a maioria das pessoas, ah, eu sou Sogeking, ah, mas é, já sabe Não sou assim desse jeito, eu não acho o Sogeking tudo isso que a galera fala Eu vou tentar deixar esse vídeo rápido por dois motivos Um que eu não tenho muitas coisas pra falar mesmo, muitas teorias nem nada É só a minha opinião, eu não tô baseando em nada, tá? Eu tô falando só a minha opinião do que eu acho dessa história de o Sop e o Sogeking Sinta-se livre pra discordar dela, tá? Eu não tô querendo fazer a cabeça de ninguém, é só a minha opinião realmente E outro motivo do porquê eu tô fazendo esse vídeo rápido É porque a minha bateria tá acabando E eu não quero colocar pra carregar e depois voltar a gravar E enfim, vamos lá Bom, primeiramente eu vou falar o porquê que eu não acho que o Sogeking vai aparecer no arco de Dressrossa, né? Muita gente falou que o Sogeking foi embora, saiu correndo de lá Mas ele vai voltar com o Sogeking Eu não acho que isso vai acontecer e eis o porquê Caso vocês não se lembrem, o Sogeking apareceu por um motivo muito especial O Sogeking apareceu porque o Sobe queria ajudar a Robin Mas o Sobe não queria ficar cara a cara com o Rufy Porque eles tinham brigado e o Sobe não queria ficar de frente pro Rufy Porque todas aquelas discussões e tudo mais Então o Sogeking nasceu, mas esquece o Rufy nesse momento Pensa só, fixa na memória de vocês, na cabecinha de vocês Fixa isso aí na cabecinha de vocês Sogeking apareceu porque o Sobe queria ajudar a Robin Ok, agora me diz uma coisa Se o Sogeking apareceu porque o Sobe queria ajudar a Robin Como é que fica a história se agora a Robin não existe? Porque a gente viu no capítulo passado que a Robin foi transformada em brinquedo E quando alguém é transformado em brinquedo Todo mundo esquece da existência dessa pessoa Então o Sobe não conhece a Robin Ele não sabe quem é a Robin E ele muito menos sabe, na cabeça dele O porquê que o Sogeking existiu Porque antes era o Sogeking apareceu porque o Sobe queria ajudar a Robin Só que agora não tem mais Robin Só tem o Sogeking apareceu porque É... por... é... por quê... por quê? É... por que mesmo que o Sogeking apareceu? Ele... Soge... apare... Não existe um porquê do Sogeking ter aparecido agora Ok, o Sobe virou o Sogeking lá em Triller Bard Tudo bem, mas o Sobe não teria virado Sogeking em Triller Bard Se o Sogeking não tivesse existido lá em Enes Lobby E o Sogeking não existiu Porque a Robin também não existiu Na cabeça do Sobe isso Então esse é o motivo do porquê eu acho que o Sogeking não vai aparecer Se ele aparecer... Você me desculpe, mas eu acho que vai ser uma tremenda de uma falha na história Vai ser de longe a coisa que eu menos gosto em One Piece inteiro Vai ser... eu vou gostar menos disso do que o arco do Foxy E olha que eu odeio o arco do Foxy Porque é muito ruim e eu odeio aquele arco Mas se o Sogeking aparecer agora Eu vou odiar muito mais E olha, tomara que isso não aconteça Ficou claro isso? Por que que eu não acho que ele vai aparecer em Dressrosa e tal? Não tem a Robin e tal? Acho que ficou claro, né? Se não ficou claro, volta o vídeo e vê de novo Porque você vai entender Bom, vamos lá agora Eu vou falar o porquê que eu prefiro o Sobe E não prefiro o Sogeking O Usopp foi um dos primeiríssimos membros do bando A aparecer na história Ele apareceu logo na terceira ilha, se eu não me engano Que foi... primeiro foi o Zor, depois foi o Nami E depois foi o Usopp E desde aquela época Ele vem criando fãs ao longo dos tempos Ele vai fazendo coisas e vai passando por coisas Que foi criando fãs pro Usopp Lá na ilha dele mesmo A gente já começou a ficar um pouco fã dele Porque além dele ser um personagem muito engraçado Ele é um personagem muito humano Ele não tem superpoderes Ele não luta com uma espada na boca Ele não é um ciborgue Ele não é um esqueleto Ele não convém ao economia Ele é apenas um ser humano Assim como a... 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 A Nami Nossa, esqueci o nome dela Assim como a Nami Só que a Nami, ela usa os poderes das magias dos tempos E meio bruxa e tudo mais Só que o Usopp Eu acho o Usopp o personagem mais humano do bando Ele é realmente... ele é humano Ele é um personagem que... que... que ele... Ele é fraco E ele superou a sua fraqueza ao longo dos anos Ao longo do tempo Isso começou lá na ilha dele Quando ele superou o seu medo Pra enfrentar o Kuro Que era um pirata E que ele tinha medo E mesmo assim ele queria proteger a sua vida Ele queria proteger a Kaia Queria proteger os seus amigos E ele se encheu de coragem pra fazer isso Depois... eu não vou falar tudo, tá? Que aconteceu com o Usopp Eu vou falar só alguns... alguns highlights Algumas... os altos, assim Que na minha opinião São alguns... alguns altos do Usopp Depois da ilha do Usopp A gente teve um outro momento muito interessante Que foi quando a gente foi na ilha da Nami Que lá na ilha da Nami Ele superou o seu medo novamente E enfrentou um homem-peixe Ele fez aquilo que eu acho que vai acontecer agora em Dressossa Ele saiu correndo E aí ele parou e pensou Cara, o que eu tô fazendo? Eu tô deixando os meus amigos pra trás É esse o tipo de pessoa que eu quero ser? É esse o grande guerreiro do mar que eu quero ser? Nem a pau... nem a pau juvenal Nem a pau juvenal E aí ele voltou E aí acabou derrotando o homem-peixe Mano, o Usopp derrotou o homem-peixe Homens-peixes são fortes pra caralho E o Usopp conseguiu derrotar Porque ele se encheu de coragem E conseguiu fazer isso O Usopp fez isso Logo depois a gente teve um outro momento de muita coragem dele Quando ele falou assim Não cara, eu quero ser um bravo guerreiro do mar E vamos pra essa grande line É perigosa? Pessoas morrem? Foda-se! Vamos pra lá porque eu quero ser um valente guerreiro do mar E aí ele e os seus outros cinco companheiros Foram para a grande line Enfrentaram a montanha reversa E começaram aquela aventura Que pra ele era a aventura mais perigosa De toda a vida dele até então Ele precisou de muita coragem pra fazer isso Um pouco mais pra frente a gente viu o Usopp lá em Alabasta E eu não preciso nem falar nada Que o Usopp também superou seu medo em Alabasta Quando ele derrotou o Mr. Four É o Mr. Four? Eu acho que foi o Mr. Four e a Miss Raposa Não, Raposa não Topeira Ele derrotou aqueles caras lá Ele e o Chopper também Conseguiram derrotar aqueles dois lá Que também eram muito fortes Mas no momento de superação de medo do Usopp E superação pessoal E um pouco depois a gente viu o Usopp lá em Water 7 Superando tudo que a gente conhecia de Usopp Ele tem uns momentos mais marcantes pra mim Em toda a história de One Piece Que é quando ele tava com o dinheiro E aí o Frank e a galera dele foi lá Bateu no Usopp Bateu, bateu, roubou o dinheiro E o Usopp chorando Tudo ensanguentado, tudo fodido Chorando, virou pros seus companheiros e falou Galera, desculpa Mas eu não consegui proteger o dinheiro Eu não consegui ser forte o suficiente Ser valente o suficiente pra proteger aquele dinheiro E eles acabaram levando o dinheiro Que era pra consertar o nosso navio Desculpa Desculpa, chorando Aquele é um dos momentos mais fodos pra mim De toda a série, velho De toda a série E depois a galera foi lá e deixou o cacete Na galera do Frank Foi muito foda isso Muito foda E quem que fez isso? O Usopp fez isso Não o Sogeking E quem que lutou contra o Ruffy O seu capitão O personagem A pessoa que o Usopp sabia Que era muito mais forte do que ele Cara, não foi o Sogeking que lutou contra o Ruffy Foi o Usopp que lutou contra o Ruffy O Usopp fez, matou lá Pensou nos planos muito loucos Enfrentou o Ruffy Eu tô falando sério Ele quase derrotou o Ruffy Ok, o Ruffy derrotou ele muito fácil Foi um golpe ou dois Não me lembro Mas o Usopp, cara Se ele tivesse aguentado um pouquinho mais Se ele não tivesse machucado Do jeito que ele tava Se ele tivesse um pouco mais de tempo Pra se preparar Mano Meu celular tá vibrando Peraí Bom, galera Minha câmera acabou a bateria E desculpa Eu vou continuar o vídeo Pelo meu celular Eu vou até sentar aqui Eu vou continuar o vídeo pelo meu celular Porque falta pouco Que eu quero falar E não vai dar pra eu Carregar a bateria E gravar o vídeo E editar o vídeo Pra postar tempo pra vocês Então eu vou terminar aqui pelo celular mesmo Desculpa, tá? Perdão Não vai se repetir novamente Aliás, essa é a segunda vez Que isso acontece Mas enfim Como eu estava dizendo O Usopp Eu acho que se o Usopp Tivesse um pouco mais de tempo Pra se preparar Ele teria conseguido Derrotar o Rufy Porque o Usopp Ele tava muito cheio de De garra Muito cheio de energia E ele tava muito cheio de ideia E ele queria Derrotar o Rufy Porque ele queria O Gwangmere Pra ele Ele queria ter a razão Naquela briga Ele infelizmente acabou perdendo Mas foi um momento Também foi Uma das lutas mais fodas De todo o seriado De todo o mangá Anime Tudo, tudo, tudo Foi foda Simplesmente sensacional Eu tiro o meu chapéu Toda vez Pra essa luta Porque foi muito foda E quem fez isso? O Usopp E não o Sogeking Eu poderia continuar Falando pra vocês O que o Usopp Enfrentou Depois de Jennings Lobby E tudo mais O que ele enfrentou Principalmente O fato dele ter Ele ter superado O seu medo Também Depois do Depois Depois do Timeskip Não Antes do Timeskip Porque ele tava com medo Ele começou a comer 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 Ele tava naquela ilha Perigosa Mas ele viu que o Rufy O seu companheiro O seu capitão O seu amigo Precisava da sua ajuda Então foda-se tudo Eu tô gordo Eu tô numa ilha Perigosa Foda-se Eu tenho que ir embora daqui E ele conseguiu Ficar forte Conseguiu sair de lá Eu poderia continuar Falando várias coisas Sobre o Usopp Mas eu vou parar por aqui E vou falar algumas coisas Do Sogeking O Sogeking Ele apareceu Muito depois Em um arco Que ele teve um propósito Pra aparecer E como eu disse Esse propósito Acabou meio que Desaparecendo Da memória do Usopp O Sogeking Ele entrou num lugar De um dos personagens Mais fodas De toda a série Eu não sou tão fã Do Usopp Assim no bando Ele não é Não tá no meu top 5 De personagens Favoritos Do bando Mas eu aceito O fato de que o Usopp É um dos personagens Mais sensacionais De todo o One Piece Sem sombra de dúvidas Ele é Ele é um personagem Muito foda E o Sogeking Veio acabar Com esse personagem Quando o Usopp Sai A gente Eu pelo menos Perco A vontade Perco O tesão Não sexualmente Mas eu perco Aquele ânimo Que eu tenho no Usopp Porque o Usopp É capaz De fazer muita coisa Ele não precisa do Sogeking Pra isso O Usopp é capaz E vocês tem que concordar Comigo nessa Porque a gente sabe Que o Usopp É capaz Eu dei muitos exemplos Do porquê E como ele é capaz E o Sogeking Sim é forte O Sogeking Representa o desejo O espírito De luta De força do Usopp Mano Foda-se O Usopp é o desejo O espírito De força dele mesmo Ele não precisa De uma máscara Pra ser forte Ele não precisa De uma máscara Pra ajudar Os seus companheiros Pra ajudar Quem precisa Pra ser um bravo Guerreiro do mar O Usopp Sozinho Já é Um bravo Guerreiro do mar Um valente Guerreiro do mar Então Esse é o meu motivo Do porquê Eu não gosto Tanto assim Do Sogeking Ele foi um personagem Que apareceu Em apenas um momento Teve um motivo Que era Pro Usopp Não ficar de cara a cara Com o Luv Depois da briga deles E pronto Acabou Quando ele apareceu Em Thriller Bark Eu já não gostei muito Eu nem lembrava disso Eu tive que ver Alguns vídeos No Youtube Pra relembrar Que o Sogeking Voltou a aparecer Lá em Thriller Bark Porque Já não tinha necessidade Ao meu ver Não tinha necessidade Então é isso galera Espero que vocês tenham entendido A minha opinião As coisas que eu falei As minhas ideias Entendido O porquê Que eu prefiro o Soop E não o Sogeking E o porquê Que eu acho Que o Sogeking Não vai aparecer No arco de Drespoça Eu não estou pedindo Novamente Eu não estou pedindo Pra vocês concordarem comigo Essa é apenas a minha opinião Fiquem à vontade Para discordar ou não Não vou obrigar Ninguém a concordar comigo Não gostou do vídeo? Deixa o dislike aí Fica à vontade Tá? Esse vídeo aqui Eu fiz realmente Eu estou com um gosteiro no nariz Desculpa Esse vídeo aqui Eu fiz realmente Só pra mostrar A minha opinião Sobre o Sogeking O Soop E toda essa história toda Então é isso Eu vou ficando por aqui Como sempre Brigadão pela presença de vocês Em mais um vídeo meu Eu acho que eu vou espirrar Se alguém falou saúde Muito obrigado Então é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo No espirro de vocês Já que a gente espirrou Um beijo no espirro de vocês Aliás não Vai que eu pego uma gripe Ai ai Esses beijos São uma loucura Até o próximo vídeo Que eu acho que vai ser amanhã Sobre o capítulo semanal Que eu espero Que o Sogeking não apareça Ai ai É isso Tchau